Fala, meus queridos! Vamos para mais um vídeo de análise do mercado. O mercado teve uma semana que a gente antecipou para vocês, na qual o Bitcoin estaria em um cenário de lateralização, de briga, na região dos 28 mil dólares, que foi ilustrado ali pela média aritmética de 200 períodos, MA200, tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal. Se você for uma pessoa, ele fala, tá, você não entende nada do que você fala aqui. Você fala MA. Gente, são siglas de análise gráfica, né? Você não tem que... Se fosse o seu primeiro contato, é normal você entender mais ou menos, mas... Ou nada, mas você vai se habituando. A gente tem vários conteúdos aqui nas playlists sobre análise gráfica. Então, você pode ir se habituando também às nossas lives de domingo, que são às 9 horas da noite, normalmente, e eventuais ações que a gente faz. Lembro também que esse domingo eu vou fazer uma live especial sobre o que esperar aí para o resto de 2023. a gente vai ter, digamos assim, uma grande oportunidade nesse mercado. Eu entendo que esse ano foi um bom ano para o Bitcoin. O Bitcoin e o Ethereum foram os melhores investimentos do mundo esse ano, mas as altcoins não andaram, de verdade, elas não andaram. Foi até estranho, sendo bem sincero. A gente está em outubro e a gente não teve nenhum grande salto no mercado. Se a gente for ver até o Bitcoin e o Ethereum, eles fazem bons movimentos, mas são, sei lá, 3, 4, 5 anos no ano expressivos. Então, esse ano foi um ano de briga devido à baixa liquidez. Baixa liquidez muito por causa dos juros dos Estados Unidos serem bastante elevados e ainda tem um certo burburinho de termos o aumento de juros ou não. Então, foi um ano, digamos, que deu para a gente evoluir bastante. Um ano de paciência, né? A gente esperava que o ativo fosse, ele não andava. O mercado vai, vai, não volta. Estou com duas operaçõeszinhas crack aqui em aberto, mas, assim, nada demais porque a gente teve um excelente mês de setembro e agora outubro eu estou de com mão leve, né? Porque o mercado essa semana, pelo menos, ainda não está, assim, livre para a gente ter bons cenários. Eu vejo que se a gente conseguir romper ali o nível dos 28 mil dólares, aí sim a gente teria um cenário bem interessante. Bora ver aqui o gráfico e junto aqui como é que a gente... Eu quebrei um diploma esses dias, galera. Fui fazer o nosso troço do LED, quebrei. Vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho uma operaçãozinha aberta no crack de OGN, né? Eu acabei pegando... Eu tinha comprado ela aqui. Mas, sendo bem sincero, eu não tenho muito... Tipo, ah, bora comprar a OGN agora, não. É uma posição especulativa, de mão leve. Não tenho muita... Não tenho muitas aspirações, só quero estar disposto porque a OGN, ela rompeu uma importante LTB no gráfico semanal. Ó. Ela rompeu essa direção, mas repara que ela já pampou aqui em direção a EMA 100 do semanal. Só espero que ela continue dando uma subida. Quero fazer um lucrinho com uma mão leve, só para dizer que no final dessa semana. Mas não é algo que eu indico vocês fazerem, porque é o crack, né? O crack, vocês sabem como é que são, né? O crack é complicado. O crack vicia. A GLD está interessante. A GLD, no 4 horas, ela volta para cima das médias. Aí ela tem uma briguinha aqui, né? Nessa região do 0,62. Então, merece destaque, mas vale a pena. Tipo, na minha visão, não. MC, reparem que eu fiz um trade nela aqui, ó. Só que eu vi que ela fazia várias sombras aqui na resistência anterior. Ó. E ela não conseguiu romper. Então, a MC, eu estopei aqui antes, né? Eu realizei um pequeno lucro. E aí, reparem que ela volta para dentro do triângulo e que já, esse triângulo não faz mais sentido. Ó. Não faz mais sentido. E aí, toda essa figura aqui não faz sentido. E agora, entra essa figura aqui, MC. Um possível triângulo também, alguma coisa assim. Não sei se dá para achar. Enfim, temos essa LTB aqui. Só olhei ali no sentido comprador. Levei um stopzinho em MAV. Passou para baixo. Estopei. Acabou que ela voltou ali. Ela estava dentro de um canal. Reparem que ela fez aqui um funilzinho. Teve um pump. Mas ela teve um pump para dentro desse canal. Conseguiu romper. A MAV agora está bem complicada. Preço bem turbulento. Estava de olho nela. Não estou. Estou com um craquezinho aberto em Rune. Mas é craque do craque, craque do craque. Porque ela está bem na média de 200 do 4 horas. Das duas, né? Então, abriu um longzinho aqui. Só de caso perdido. Mas, excelente ponto de compra. E o Bitcoin, que é a nossa principal atenção. Olha a volatilidade do Bitcoin, galera. Olha a volatilidade do Bitcoin. Olha esse quinto de 4 horas aqui. E aí, olha. No gráfico diário, né? Nós temos o que? Nós temos a MA200 em cima e a EMA200 embaixo. E o preço rebatendo entre essas regiões. Reparem como o preço rebate exatamente entre essas regiões. Temos a EMA200. A EMA20 cruzando. Então, sendo bem sincero. Temos uma EMA20 cruzando a EMA200. Teremos, assim que romper essa região. A gente pode ver aqui o Bitcoin voltando para dentro da região dos 31 mil dólares, tá? Mas, para esse ano, teria que romper tanto no diário, né? Lembra que o fechamento do gráfico diário é às 21 horas. E tanto no gráfico semanal. Porque o gráfico do semanal, ele também passa por esse nível. Por esse desafio no semanal. Então, por isso que esse nível é bem crucial, bem importante nesse momento. Conseguindo romper, a gente estaria livre para votar o topo, né? Dos 30 a 31 mil dólares. E aí, as altas coins iriam ter mais uma onda de alta. Onde a gente iria perfumar mais trades aí. Bem interessante. Estaco aqui, Sandy e Mana. Que podem estar fazendo fundo, tá? Fundo de mercado. Fizeram o ombro, cabecei ombro. Mas aí teve, né? Esse estresse no Bitcoin. O estresse nos juros. Mana segue interessante. Assim como Sandy. Pode ser o fundo dos ativos de metaverso. Então, tenha em mente que ter uma posição de hold. Pode vir a ser interessante agora. Vamos lá. Melhores. Vamos lá. Sandy e Mana. Podem estar fazendo fundo no setor de metaverso. Ó, GNI. Eu estou com uma posiçãozinha, mas sinceramente não vale a pena entrar. Rooney está num bom ponto de compra, né? O stopzinho seria se ele fechasse abaixo. Dessa 200. Mas é um trade curto, né? Só para buscar uns centavos. Não é nenhum swing tradezão. A GLD tem uma formação que vale a pena. Você dá um bizu, mas não me sinto confortável. Essa FP que eu tive uma posição durante muito tempo. Ela foi e voltou. E agora está no topo da resistência anterior. Não está mais no meu radar. Indie estava no meu radar. A gente fechou uma posição na área de lucro. Ela foi e voltou. Segue em tendência de alta. Indie segue em tendência de alta. Não vale a pena alavancar, porque não tem nenhum ponto de entrada agora. Mas talvez o spot possa fazer sentido. Deixa eu ver. A GLD é fast. Tem alguma coisa? Não. Não, Fai. Tem alguma coisa? Também não. E é isso, galera. Acho que no geral, essa semana, a gente tem que esperar no domingo. Domingo teremos uma live especial para vocês. Então, aqui no link desse vídeo, vai ter um link para você se inscrever para essa live. Que domingo eu irei dizer quais serão as melhores oportunidades para o fim desse ano. O que esperar. Quais são os desafios desse ano. E o que esperar para 2024. Já temos que falar de 2024. Você já tem que estar preparado. E se você ainda não começou a plantar o seu 2024, você está, digamos assim, no seu limite para estar muito atrasado. Beleza? Deixa seu like no vídeo. Manda para um amigo. E é isso. Um grande abraço. Valeu.